A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pobrezinha. Eu posso ajudar. Você não pode viver naquele mundo a menos que se transforme em humana também. Isso é possível? É pra isso que eu vivo. Tem alguma coisa diferente em você. Não me conta o que é. Ela tem pernas, seu idiota. Eu não sei bem como explicar Que alguma coisa vai começar Só sem dizer Que eu vou viver Fora do céu Ele é humano, você é uma sereia. Mas isso não nos torna inimigos.